Meus pés não trocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido No céu é o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas depois e quando o dia cai Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mal pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu show tento te explicar Nos teus braços erram o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, corte, peito, é mais que um negoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Que é mal mesmo sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Calam na filmagem, o jornal da voz E a ti o jogo E a ti o invite vem partir É minha alma Sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar O seu encaixe perfeito no meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas nas frias madrugadas sem você aqui Só nem você no pensamento Eu vou pro mar Pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu show tento te explicar Nos teus braços erram o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, corte, peito, é mais que um negoção Esquecer do meu amor Pra você voltar Permaneço sem amor Sem amor Meu ar Meu chão É você E meu quadro Feche os olhos Eu posso te ler Eu Corro pro mar Pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu show Eu tento te explicar Nos teus braços erram o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, corte, peito, é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Senhor 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 Amém Amém Amém